Desenvolvimento, produção e serviço mundial, sob o nome. Nós criamos soluções. Nós somos a Rode Schwarz. Olá, boa tarde a todos. E todas, sejam bem-vindos à terceira sessão de plenárias do nosso ENCOM 2021. Meu nome é Luiz Gonzaga, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nessa sessão plenária eu serei o Cher. Bom, na nossa programação nós temos aqui duas apresentações. A primeira apresentação será com o professor doutor Luiz Manuel Corrêa, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com o título Barrier Networks from Applications to Radio Channel Models. Na segunda apresentação de hoje nós teremos aqui a participação do professor Elwin Souza, da Universidade de Toronto. Ele vai apresentar aqui uma palestra, um tema muito interessante, que é com o seguinte título, 5G Open Air Interface, Implementation of Site Premization and Self-Search Based on SDR and General Purpose. Bom, para começar a nossa programação, então nós teremos aqui a participação do professor doutor Luiz Manuel Corrêa, desde já, em nome do Comitê de Realização, do Comitê Técnico do ENCOM. Quero aqui agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por aceitar participar, tenho certeza que a sua participação, professor, abrilhantará ainda mais aqui no nosso evento. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura aqui, né, da biografia do professor, e na sequência eu vou passar aqui a palavra para ele, para que ele possa complementar, se apresentar e dar início aqui a sua fala, tá bom? Bom, então, o Luiz M. Corrêa nasceu em Portugal em 1958, recebeu o doutoramento, doutorou-se em engenharia eletrotécnica e de computadores pelo Instituto Superior Técnico, em 1991, onde atualmente professor na área de telecomunicações, com seu trabalho centrado em wireless and mobile communications, com atividades de investigação desenvolvidas no Inesc ID. Bom, o professor Luiz, doutor Luiz Corrêa, tem exercido funções de consultor, junto dos operadores e reguladores portugueses de telecomunicações, para além de outras entidades públicas e privadas, e já esteve no conselho de administração de uma empresa de telecomunicações. Para além de ser responsável do projeto de investigação a nível nacional, o professor doutor Luiz Corrêa participou de 32 projetos no âmbito europeu, tendo coordenado seis e assumido responsabilidades de liderança a vários livros e muitos outros. Foi supervisor de mais de 220 dissertações de mestrado e tese de doutorados, né? E já editou seis livros que contribuem para diferentes aspectos aí, contribuem para diferentes temas do campo das telecomunicações. Também é autor de mais de 500 artigos em jornais e conferências internacionais e nacionais, para os quais também atuou como revisor, editor e membro de conselho. Bom, eu vou então agradecer mais uma vez aqui a participação, é uma enorme honra receber o professor do senhor aqui no nosso evento e desejar ao senhor todo sucesso aí na apresentação. Muito obrigado. Ok, então, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpa por ter mandado um currículo tão grande, não é? Muito obrigado pelo convite, de facto. É um prazer estar convosco hoje e só tenho pena que, enfim, devido à pandemia não tenhamos condições para estar todos na mesma sala e desfrutar da nossa presença conjunta, como é muito melhor do que estarmos aqui a olhar todos para um ecrã. Na sequência, de facto, do convite que os colegas fizeram do Econ 2021, aquilo que eu propus falar foi sobre aquilo que em português se pode chamar as redes corporais, ou seja, as comunicações à volta do corpo humano com redes exteriores. E, de facto, aquilo que eu me proponho é começar pela parte das aplicações e depois abordar um pouco aquilo que nós temos feito do ponto de vista de modelos de canais, de propagação de rádio, que é, de facto, uma das áreas em que nós trabalhamos no nosso grupo. Então, basicamente, eu irei começar por abordar ou mostrar-vos a evolução dos terminais e também do 5G, para que se perceba um pouco o enquadramento em que esta pesquisa e as aplicações nas redes corporais pode ser entendida e também em todo o potencial que existe para este tipo de redes. E depois irei, finalmente, abordar, então, alguns dos aspectos dos modelos dos canais rádio, sem entrar nos pormenores, enfim, da matemática e dos modelos, porque a audiência é muito vasta e muito diversificada e, seguramente, que se houver interesse dentro de algum de vós de saber mais em pormenor sobre algumas destas coisas, eu depois deixo aqui os meus contactos e irei também partilhar depois convosco a apresentação e, portanto, poderão contactar-me para aqueles que tenham interesse, enfim, como eu disse, é mais um ou outro pormenor do ponto de vista dos modelos. Ok, então, começando verdadeiramente a apresentação, digamos assim, eu começaria, então, por falar na questão da evolução dos terminais. Estar a olhar para um ecrã e não ter a audiência aí na frente não previde-se fazer algumas piadas e alguma interação que normalmente se poderia fazer numa sala. Eu estou a dizer isto porque, como podem ver aqui, nós temos aqui deste lado esquerdo terminais da primeira geração, eventualmente alguns de vós lembrar-se-ão destes terminais velhinhos e que terão conhecido isto. Claro que toda a evolução dos telefones é conhecida e, hoje em dia, nós estamos na era dos telefones que só têm, portanto, um ecrã, digamos assim, já não há teclado físico e tudo isso. Isto, claro, já tem mais de uma dezena de anos porque estes telefones começaram com o iPhone em 2007, portanto, há 13, 14 anos. A questão fundamental aqui é que nós, hoje em dia, já temos outros tipos de terminais. lembrar-se-ão dos óculos da Google que apareceram em 2013, que foram descontinuados passados 2, 3 anos, mas que, de facto, apresentaram um tipo de terminal completamente diferente. Os relógios, alguns de vós terão relógios da Google ou outros fabricantes que têm, que existem e que estão ligados ao telefone. e, finalmente, aqui também, uma, digamos, uma questão que é, aqui em baixo eu coloquei também 3 terminais e que a pergunta que eu costumo fazer quando mostro estes 3 terminais é se alguém pode dizer um serviço ou uma aplicação que faz com um deles, um destes 3, que não pode fazer com os outros. e, se pensarem bem, a resposta é praticamente nada. Ou seja, nós, de facto, podemos fazer com um destes terminais, quer seja o telefone, quer seja o tablet, ou quer seja o computador portátil, podemos fazer com um o que podemos fazer com os outros. E, portanto, a razão por que nós temos estes terminais diferentes tem, essencialmente, a ver com a facilidade de utilização e o conforto de utilização. Se eu quiser falar, é muito mais confortável andar com um telefone do que andar com um computador. E, no outro limite, se eu quiser editar um texto ou programar ou qualquer coisa do género, é muito mais confortável fazê-lo num computador do que fazer num telefone. Mas, portanto, esta questão dos terminais é importante porque os terminais estão muito associados aos serviços que nós podemos usar e ter nas explicações. Perdão, enganei-me. Sim, aqui é. Hoje em dia, também, já começa a ser habitual que, em certas utilizações, isso já acontece quer no âmbito das polícias, quer no âmbito dos militares, em que os uniformes já têm dispositivos de comunicação, quer para voz, quer câmaras, portanto, que transmitem o vídeo e que, por exemplo, os polícias são obrigados, são obrigados no sentido que devem ligar quando entram, enfim, em atividade policial, mas isto não é exclusivo das forças militares e policiais. No desporto, por exemplo, nós temos também já muitos ou alguns desportos em que os atletas já levam ou já têm braceletes e outros dispositivos sensores para detectar a pulsação e outros dispositivos. E, portanto, de facto, esta transição para as redes corporais, as body-air networks, já começou e a questão que se coloca é que quando é que ela vai ser maciça, vai ser massificada. Por outro lado, para além das comunicações com dispositivos que nos dizem diretamente respeito, nós já começámos a entrar e com a internet das coisas, com o IoT, nós começamos, de facto, a ter cada vez mais dispositivos, quer a nível de sensores, quer a nível de atuadores, que estão virtualmente por todo o lado. Desde as aplicações que poderemos ter em casa, e hoje em dia a tecnologia já permite, nós temos sensores e atuadores em casa, domótica, como muitas vezes se chama, até para aplicações industriais ou de ambiente, agricultura, de transportes e muitas outras. E, portanto, de facto, o 5G vai possibilitar muitas aplicações pessoais e industriais que não eram usadas ou não eram possíveis até há uns anos atrás. Eu queria aqui, brevemente, mostrar-vos alguns produtos, porque é isso que se trata, alguns produtos que já estão à venda desde há uns anos, embora muito provavelmente não sejam muito conhecidos. Este é um casaco de inverno, um casaco de neve, digamos assim, que é, ou foi, e é fabricado pela Burton, a Burton é um fabricante americano de casacos, na altura, em 2006, em conjunto com a Motorola, e que tinha um rádio incorporado no casaco. como podem ver aqui na manga, nós podíamos sintonizar um rádio de FM e ouvíamos a música aqui na gola do casaco. Portanto, estão a ver que introduzir eletrónica em vestuário é uma coisa que já existe como produto comercial há mais de uma dezena de anos. Outro aspecto que muitos de vós também se lembrarão, que também apareceu em 2006, foram estes sneakers da Nike que estavam ligados por Bluetooth a um iPod da Apple. E o iPod tinha uma aplicação que contava, portanto, os passos e a velocidade e todas essas coisas. E, portanto, ter eletrónica em sapatos, neste caso, que se liga sem fios a um dispositivo, neste caso era o iPod, mas pode-se ligar a um telefone ou qualquer outra coisa do género, também já é disponibilidade comercial. Um dos grandes problemas que se coloca é como alimentar os nossos dispositivos portáteis, o telefone e tudo o resto. Em 2006, também, houve uma empresa americana, Voltaic Systems, que colocou à venda esta mochila que tem painéis solares voltaicos aqui. O que significa que eu posso ir passear para a floresta e posso alimentar o meu telefone e o que eu queira com base nesta mochila. Mas isto até já evoluiu mais porque Hermení Gil do Zenha, que é um fabricante de vestuário, em 2009 fez este protótipo de casaco em que tem painéis solares na gola. Portanto, como estão a ver, colocar eletrónica em vestuário, que é um dos aspectos essenciais das redes corporais, é algo que já não é novidade, é algo que, de facto, já existem produtos e o que nós precisamos é de os chamados wearables, ou seja, os dispositivos utilizáveis ou usáveis que sejam ainda mais banalizados do que já são. Apenas para vos dizer que em 2019 foi feita em Valência numa conferência em que eu tive, digamos, o prazer de lá estar, foi feita a primeira chamada de telefone holográfico, ou seja, era um pain... um... um... portanto, num... Peço desculpa de estar-me a faltar a palavra. Portanto, num... Era uma sala, perdão, em que estava a ser filmado alguém e depois esta imagem era projetada holograficamente no centro da sala onde estava a ser feita a conferência e, portanto, esta pessoa estava mesmo na sala a fazer a conferência e estava a falar com uma imagem em tamanho real que vinha de outra sala. E, portanto, isto foi a primeira chamada holográfica do 5G, que foi feita em 2009. Claro que isto é uma tecnologia que ainda não está amadurecida, mas que nós podemos pensar que tem condições para isso, seguramente. E, finalmente, eu não sei quantos de vós é que repararam, mas há cerca de duas ou três semanas, o Facebook colocou em parceria com a Ray-Ban, a Ray-Ban é um fabricante de óculos de sol, nomeadamente, muito conhecido, um fabricante americano muito conhecido de óculos, e nesta parceria entre a Ray-Ban e a Facebook, há duas, três semanas, foi colocado à venda, uns óculos que têm aqui câmeras, nestes dois lados têm câmeras que permitem filmar e que têm uma ligação Bluetooth ao telefone. E, portanto, como vêem, voltámos naturalmente à utilização dos óculos como um terminal possível e seguramente de futuro e um terminal que vai possibilitar fazer imensas coisas. E, portanto, aqui a questão dos terminais está claramente ligada à possibilidade dos serviços que vão ser possíveis. Muitos de vós têm acompanhado a questão do 5G, imagino eu, e aí a UTI ou ITU, como queiram, portanto, a União Internacional de Telecomunicações, aqui há uns anos já, estabeleceu três vetores para o desenvolvimento do 5G. Era Enhanced Mobile Broadband, portanto, comunicações com banda muito larga, mas Massive Machine Tired Communications, portanto, basicamente, uma grande conectividade tem a ver com o IOT, portanto, o IET móvel, nós podemos ligar milhares, milhões de dispositivos de terminais à rede e Ultra Reliable and Low Latency Communications, que tem a ver com a latência ser muito baixa. Portanto, visto de outro modo, o que o 5G pretende fazer é aumentar o ritmo de transmissão ainda mais, aumentar a capacidade da conectividade ainda mais e diminuir a latência. E então, a questão que se coloca é porquê? Porquê é que nós ainda precisamos disto? Ou porquê é que precisamos disto? Bem, esta tabela permite ver porquê é que, de facto, nós ainda precisamos de aumentar o ritmo de transmissão nas comunicações móveis e sem fios. Eu coloquei aqui na horizontal ritmos de transmissão das várias gerações de transmissões móveis. 9,6 kbps é o GSM, portanto, a segunda geração no início. 384 kbps é a terceira geração no início. Claro que isto evoluiu. A quarta geração, o LTE, oferece, na maioria dos casos, 150 megabits por segundo e o 5G, a quinta geração, é pressuposto a oferecer um a dois gigabits por segundo. E aqui na coluna vocês têm alguns exemplos de ficheiros com o tamanho que está associado. E, portanto, de facto, se eu quiser mandar um e-mail muito curto, por exemplo, a agradecer apenas o convite para a conferência, provavelmente este e-mail vai ter uns 10 kbps e, de facto, eu não preciso de um gigabit por segundo para transmitir este e-mail. Se eu usasse o GSM na origem, em 8 segundos, que ainda é algo que nós ainda suportamos hoje em dia, 8 segundos seriam capazes para transmitir este ficheiro. Se eu começar a aumentar o tamanho dos ficheiros e hoje em dia já se fala muito em vídeo 8K, portanto, com uma resolução de 8K, porque é uma resolução que ainda não está disponível em muitos ecrãs de televisão e tudo o resto, mas que já existem, nós estamos a falar de um ficheiro que poderá, para um filme, um filme de duas horas ou qualquer coisa do género, poderemos estar a falar de um ficheiro que pode ocupar 800 GB. Portanto, estou a ver que se eu quiser transmitir este ficheiro através do 5G, eu ainda vou precisar de uma hora vírgula oito, ou seja, quase duas horas para transmitir um ficheiro destes. E, portanto, de facto, ainda existem aplicações e a realidade virtual e aumentada é uma delas, eu vou falar nisso também daqui a pouco, em que ainda nós, a tecnologia habitual até ao 4G, portanto, ainda não é suficiente e nós precisamos do 5G. Noutra dimensão é a dimensão da latência. a latência, e eu vou mostrar-vos um gráfico também daqui a pouco, a latência tem vindo, a latência, ou seja, o atraso na transmissão da informação, tem de facto vindo a descer ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento das várias gerações. O problema que se coloca aqui é para que é que nós precisamos de latências muito baixas? E eu aqui queria dar-vos dois exemplos, um a nível humano e outro a nível das máquinas. A nível humano, se nós quisermos apanhar uma mosca, nós temos que reagir à escala de um segundo. E como nós normalmente não reagimos a essa escala, digamos assim, a não ser que estejamos só a olhar para a mosca, é difícil para nós apanhar uma mosca, de facto. Mas, portanto, isto é a escala de um segundo. Ops, desculpa. Os 100 mil milissegundos é a escala em que o ouvido humano detecta atrasos no áudio. E, portanto, quando nós às vezes estamos a falar ou estamos a ouvir algo e esse atraso é superior a 100 milissegundos, nós já não temos uma audição ou uma conversa confortável. Isso acontecia há muitos anos quando se usava os satélites geoestacionários para fazer transmissão de voz e ainda acontece hoje em dia quando veem na televisão reportagens de exterior em que o pivô que está no estúdio de televisão fala com alguém que está no exterior e há ali um atraso ainda grande. A imagem, e isso também tem a ver com a televisão, quando nós juntamos a imagem e o áudio, portanto, vídeo e áudio, o ser humano é sensível ou consegue perceber atrasos de 10 milissegundos. E, portanto, voltando ao exemplo da televisão, quando nós temos os lábios dessincronizados com o som, por exemplo, numa reportagem de televisão, significa que esse atraso está a ser superior a 10 milissegundos. E quando nós pomos tudo junto, portanto, pomos os sentidos todos juntos no ser humano, nós começamos a falar de um milissegundo. Portanto, um milissegundo é a escala que o ser humano junta à visão, a audição, junta, portanto, o sentido de locomoção, portanto, a reação com o pé, com a mão, com o que é que seja, com a cabeça, não me interessa. E, portanto, isto significa que, por exemplo, se eu quiser ter óculos de realidade aumentada e virtual, eu preciso de ter atrasos na transmissão da informação para estas aplicações de realidade aumentada e virtual, que têm que ser na escala do milissegundo. Porque, se for superior, eu vou sentir que existe um atraso e a visão e a audição e a reação aos óculos de realidade aumentada e virtual não vai ser natural. E, portanto, eu não vou estar a ver a imagem e ter a percepção do serviço desses óculos como se fosse natural, que é aquilo que se pretende. Claro que as máquinas podem reagir em tempos muito inferiores e, portanto, significa que o 5G precisa de valores de um milissegundo ou inferiores para automatização industrial e tudo o resto. Por último, a grande conectividade. É necessário, de facto, se eu quiser ligar todos os dispositivos de 5G, sensores e atuadores, incluindo aqueles que nós provemos que vamos necessitar para as redes corporais. Então, no meio disto tudo, as redes corporais são um cenário muito apetecível, digamos assim, e que é previsível que, de algum modo, venha a incluir-se no 5G, provavelmente não totalmente, digamos, uma transição suave, digamos assim, mas seguramente que o 6G, é a minha grande aposta, se quiserem, o 6G já vai seguramente estar completamente acomodado às redes corporais. Hoje, reparem que as aplicações são muitas, desde as aplicações médicas, digamos, à vivência assistida, portanto, vivência assistida aqui no sentido das pessoas que têm dificuldades ou até do well-being, como se diz em inglês também, portanto, da qualidade de vida, mas depois temos entretenimento, o desporto, e mesmo polícia e forças militares. E, portanto, as redes corporais vão, de facto, permitir muitas destas coisas. Nós temos a realidade virtual para aplicações industriais, cá estão os óculos que eu vos falava, ainda, em dispositivos ainda velhinhos, digamos assim, que vão ter muitas aplicações de realidade virtual em aplicações industriais. Aqui, para controle remoto, nós podemos pensar aqui sentado, um controlador sentado numa máquina virtual para fazer um controle remoto numa floresta, mas nós podemos avançar para aquilo que se chama os exoesqueletos, e, portanto, em que alguém com uma máquina destas, ou isto ainda é, eu diria, um protótipo ainda também muito, enfim, que vai desaparecer, no sentido que nós podemos pensar que tudo isto vai evoluir para equipamentos e dispositivos muito mais transportáveis e fáceis de utilizar. E, portanto, para tudo isto, o 5G vai ajudar, mas nós precisamos das redes corporais. E, portanto, nós vamos ter muitas aplicações que vão ser possibilitadas pelo 5G e que não eram possíveis até agora, novamente, a realidade aumentada e virtual é uma destas, tudo o que tem a ver com a automação a partir das pessoas, de robôs e tudo o resto, o envio de dados do corpo, portanto, de pulsação, batimento cardíaco, enfim, toda uma série de coisas, respiração, etc. E podemos pensar, inclusive, até depois de outras informações tipo o açúcar no sangue e, enfim, e até outras aplicações que eu irei falar-vos no fim das redes corporais. E, portanto, aqui, por outro lado, significa também que nós vamos ter uma grande quantidade de serviços, serviços muito diferentes e, portanto, isto significa que nós vamos precisar, de facto, também de diferenciar os serviços nas redes de 5G. E, portanto, já estão a perceber que, para além da conectividade que é a capacidade de nós transmitirmos muitos terminais e ligar muitos terminais à rede, nós vamos ter muitas aplicações diferenciadas no 5G, muitas delas ligadas às redes corporais, outras não necessariamente, mas que vão diferenciar-se pela latência e pelo ritmo de transmissão e, como veem por este gráfico que eu preparei, as duas coisas não são necessariamente iguais. Nós podemos ter, por exemplo, aqui o controle industrial com segurança em que nós precisamos de uma taxa de transmissão muito baixa da ordem, portanto, isto são gigabit por segundo, aqui estamos a falar de megabit por segundo, isto basicamente vai transmitir controlos, endereços e coisas desse género, em que, de qualquer maneira, a latência tem que ser inferior a 10 milissegundos, mas, por outro lado, nós podemos ter aplicações com uma realidade virtual em que nós precisamos de ritmos de transmissão muito elevados precisamente para transmitir todas as imagens a 360 graus e tudo o resto que vai ser necessário fazer para nos dar esta percepção de realidade virtual que é a realidade, que é que eu tenho óculos e, portanto, quando vir a cabeça o que eu estou a ver não tem atraso e, portanto, o meu cérebro está preparado para isso e, como eu vos dizia, há pouca latência também tem que ser muito baixa e, portanto, nós, em alguns casos, vamos precisar de latências, de facto, muito baixas e, por exemplo, no caso da cirurgia remota, aqui a latência é o máximo de 10 milissegundos e, como eu vos disse há pouco, isto é o máximo dos máximos, nós vamos precisar de coisas, inclusive, menores que os 10 milissegundos que vêm. Para a rede do 5G, de facto, este gráfico mostra-vos como é que tem sido de evolução nas várias gerações, portanto, a latência ao longo das gerações tem vindo a diminuir, portanto, o 2G tinha latências de ordem dos 200, 300 milissegundos ou tem ainda essas latências, o 5G na versão do RLC vai oferecer latências potencialmente, isto é aquilo que se chama hoje em dia oferta comercial, não é claro que estas latências possam ser oferecidas já nos próximos tempos, a tecnologia provavelmente não vai permitir isso ainda, mas de qualquer maneira o sistema está preparado de facto para nós podermos ter isto e também o ritmo de transmissão do 5G no limite, pelo menos o que se prevê neste momento é que possa oferecer até 2 gigabit por segundo. E portanto, com isto tudo, então, o que é que são as redes corporais e onde é que elas aparecem? Portanto, as redes corporais, como vos disse, correspondem basicamente a ter sensores e atuadores no corpo, que pode ser em pulseiras, pode ser em relógios, pode ser em dispositivos que estejam colados ao corpo ou, inclusive, dentro do corpo e podem ser também outros dispositivos que possam estar na roupa que nós vestimos ou em uniformes ou outra coisa do jeito. E nós aqui falamos essencialmente em, podemos falar em comunicações para dentro do corpo, mas eu não vou para já falar nisso, podemos falar em comunicações on-body, que são estas azuis, que são comunicações em que eu posso ter os vários sensores no corpo que irão tipicamente transmitir para um terminal, que pode ser o telefone móvel, por exemplo. Este terminal vai fazer as ligações off-body, portanto, o terminal, por exemplo, o telefone que recebe a informação dos sensores que estão no corpo e no vestuário vai então transmitir através de um Wi-Fi ou de um sistema celular para uma rede exterior e podemos ter também comunicações entre corpos. Ou seja, eu posso pensar, por exemplo, nas aplicações militares, nas aplicações policiais, nas aplicações de desporto, isto para não falar que daqui a uns anos vai ser muito banal numa família os seus dispositivos também estarem ligados entre si, não é? Portanto, isto, a banalização da tecnologia, como imaginam, não tem problemas. E, portanto, quais são os problemas então que levanta modelar os canais e a propagação nas redes corporais? Um deles é o movimento, nós mexemos-nos, já agora esta é a única equação que eu tenho para vos mostrar, eu achei que não devia trazer muitas equações porque, como disse, a audiência é muito variada e, portanto, para não entrar em grandes promenores, mas, como eu disse também no início, se algum de vós desejar promenores sobre os modelos e tudo o resto que eu estou a falar, pode-me contactar, como eu disse, tenho o contato no final e terei todo o gosto em mandar-vos literatura e podemos combinar reuniões e tudo o resto que queiram. Mas, portanto, esta é a única equação que eu tenho aqui, como dizia, e, portanto, aqui a ideia é perceberem que nós temos que modelar a maneira como as pessoas andam, como nós andamos, afinal de acaso, e isto pode ser feito de duas maneiras, que é o movimento, se quiserem, horizontal com o que nós fazemos, obviamente, e depois, no caso dos sensores que temos no corpo, ainda precisamos de modelar isto do ponto de vista, por exemplo, a mão faz um movimento periódico, circular, eu já vos vou mostrar isto, e, portanto, isso significa que nós precisamos, de facto, de ter modelos de mobilidade. Vocês têm aqui, isto é feito via séries de Fourier e toda uma série de coisas, mas vocês têm aqui dois exemplos que nós temos usados, já dos modelos, da implementação dos modelos, que nos permitem, como estão a ver, a partir de dados que existem, que nos permitem modelar a mobilidade, portanto, modelar a mobilidade, digo bem, do ser humano, do corpo humano, e, inclusive, é ter vários tipos de movimento. Eu estou aqui a mostrar-vos dois, que é o andar e o correr. O que estão a ver aqui são as antenas dos sensores, em várias posições, portanto, aqui no torso, portanto, enfim, depois aqui na mão e no pé, mas podemos mostrar outras e eu vou mostrar-vos já a seguir. O que significa que, do ponto de vista de modelar o canal, eu vou precisar de, no caso, por exemplo, da ligação off-body, portanto, para fora do corpo, ou das ligações on-body, portanto, que são sobre o corpo, eu vou precisar de modelar tudo o que se passa na propagação dos sinais. E, portanto, desde a ligação direta entre uma antena, um ponto de acesso, uma antena do celular que esteja fora, tem que contabilizar as reflexões, o raio direto, as difrações, o facto do próprio corpo criar sombra para algumas posições do corpo e alguns dispositivos, portanto, tudo isto tem que ser considerado e eu também vou ter que considerar a maneira como as antenas radiam e as antenas, vou já mostrar-vos alguns exemplos, também são um parâmetro fundamental na maneira como isto funciona. Tem aqui um exemplo também como nós modelamos nós consideramos que existe um cilindro de pontos radiadores à volta do corpo humano quando o corpo está a andar ou correr ou outro movimento qualquer ou parado também ou sentado não interessa e, portanto, nós conseguimos depois com os modelos de propagação conseguimos ter estes modelos. Nós, tipicamente, temos considerado quatro localizações para as antenas os tais wearables, digamos assim. um é na cabeça que corresponde a ter as antenas nos óculos, outro é aqui no tronco, no torso, como quiserem, que corresponde a ter uma, isto mais para aplicações médicas até, que corresponde a ter uma antena aqui ao nível do coração. Não é natural que isto aconteça e nós, em alguns casos, por acaso não está aqui no boneco, temos considerado ao nível do cinto também, que é colocar isto ligeiramente aqui mais abaixo, depois temos ao nível do pé, do tornozel e ao nível do pulso também. Temos outras, estas são as quatro que são mais usadas, temos também outras localizações. E temos andado a fazer medidas, aliás, estas medidas têm sido feitas com vários colegas, colaborações com colegas de outros países, inclusive, estas que eu vos vou mostrar são medidas que fizemos com colegas na Polónia, da Universidade de Gdansk. Eu estou a mostrar-vos estas medidas porque é curioso vocês verem, isto foram medidas que foram feitas num barco de passageiros, de cruzeiro, um ferry, e eles tinham uma discoteca circular, que podem ver aqui uma fotografia. E, portanto, eles pediram-nos, ao meu colega polaco e a nós também, para fazer medidas aqui, para, a ideia deles era colocar antenas neste, neste, nesta sala, que é uma sala, uma discoteca, onde as pessoas vão dançar, vão beber e, portanto, enfim, divertir-se, não é? E queriam depois colocar aqui dispositivos móveis e saber como é que era. Isto é tudo metálico, como podem ver. O que é curioso é que quando nós começámos a estudar isto, antes disso, peço desculpa, isto é a antena que nós usámos como transmissão e estão a ver aqui as antenas de recepção, portanto, isto é, isto é um dos estudantes, que é o Powell, que participou nas medidas, portanto, isto é a antena na cabeça, isto é a antena no tronco, portanto, junto ao coração, mais ou menos, isto é a antena no braço. Esta antena que estão aqui é uma antena planar, micro-striper, depois vou mostrar a vos outras que nós temos usado também. Isto são antenas que radiam essencialmente no hemisfério para fora, portanto, radiam essencialmente para fora do corpo. Nestes ambientes circulares isto é muito interessante, porque isto tem aquilo que se chama cáusticas, regiões cáusticas, ou seja, dependendo da zona do transmissor, o receptor vai ter duas, neste caso, de primeira ordem, as reflexões de primeira ordem, vai ter uma ou quatro reflexões. Isto tem a ver com os mecanismos de propagação cá dentro. E, portanto, é curioso que se o emissor estiver aqui no centro, só há duas reflexões, mas, como estão a ver, se o emissor estiver junto à parede, vai haver uma zona com duas reflexões e outra com quatro, de primeira ordem. Mas isto são reflexões de primeira ordem. Primeira ordem significa ser refletido uma única vez na parede. Se eu considerar reflexões de segunda ordem, significa ser refletido duas vezes na parede até chegar, eu já tenho até oito reflexões. E se eu considerar reflexões de terceira ordem, tenho até doze reflexões. Portanto, isto é interessante, porque, de facto, muitas vezes não se pensa nisto, mas estes ambientes podem ser muito complexos, de facto. Isto significa que a localização do emissor, neste caso, do ponto de acesso do Wi-Fi ou da rede celular, tem que ser colocada ou deve ser feita a localização, tendo isto em consideração. Porque senão nós podemos ter uma variação muito grande do sinal e, portanto, vamos ter problemas depois que são conhecidos quando nós temos grandes variações do sinal. Para além da variação que já existe da pessoa se mexer, se movimentar, para além da variação que já existe de eu poder ter um terminal no braço e eu estou a mexer com os braços e tudo isto. De qualquer maneira, os modelos, como veem, não são tão maus quanto isso. Os pontos são as medidas, o azul é o sinal e, portanto, reparem que quando tem quatro reflexões, na zona de quatro reflexões, de facto, o sinal está a variar muito mais do que na zona de duas reflexões. E, portanto, como eu dizia, é importante nós termos uma noção muito boa de como é que isto varia. Também temos feito outras medidas. esta medida de uma sala de um laboratório, também. Portanto, é um ambiente diferente, já não tem aquelas cáusticas, é muito mais e não tem as paredes metálicas. Nós temos aqui outros tipos de antenas que temos usado, podem ver aqui. Também para ver a polarização horizontal e vertical. Isto podem ver, isto é o emissor, aqui é uma antena junto aos óculos, aqui é na perna, na parte de cima da perna. E temos feito medidas em que as pessoas andam na sala, rodam, depois a sala tem outras pessoas também que podem estar paradas ou podem andar. Enfim, a ideia de facto é ter cenários muito diversificados e também considerar cenários com muitas aplicações. Outras das medidas que nós temos obtido são perfis de atraso de potência. Portanto, não é só potência, como eu gostava a mostrar, em função da distância ou as perdas de propagação, mas também os perfis de atraso de potência permitem ver os atrasos na propagação, as respostas impulsivas e tudo o resto. Este resulta de uma simulação dos tais modelos que eu vos falei que eu acho que é interessante para vocês verem a diferença. Portanto, este é o diagrama de radiação que é móvel, porque a pessoa está-se a mexer e portanto é o diagrama de radiação quando eu tenho a antena aqui no tronco junto ao coração e a pessoa está a andar. De facto, se nós andarmos em frente, estivermos a fazer um percurso retilíneo e o nosso tronco não faz uma pequena, enfim, nós quando andamos temos uma pequena oscilação, digamos assim, mas que é essencialmente na horizontal, como estão a ver, na vertical quase não oscila e pronto. Esta é a maneira como o diagrama de radiação da antena se vai comportar a tal antena que eu tenho junto ao coração. Agora, o que é que acontece se eu tiver uma antena no pulso e eu estiver a correr? Então, vamos ver o comportamento do diagrama de radiação da antena ou seja, a antena está, eu tenho o pulso que está a variar muito de direção e portanto se eu estivermos este teto e este fique é o sistema fixo de coordenadas do corpo, digamos assim e portanto como podem ver o diagrama de radiação vai variar bastante e portanto isto significa que de facto quando nós estamos a falar nas redes corporais na caracterização do canal da propagação dos sinais nós temos que considerar o conjunto do ambiente com as antenas dos sensores nós não podemos desligar um do outro porque com o diagrama de radiação a variar desta maneira nós temos que ser capazes de de modelar os dois aspectos outra coisa que é muito importante também é este é o diagrama teórico como veem aqui que é o que habitualmente chama-se um cardioide e portanto nós tipicamente definimos três zonas neste diagrama de radiação a zona verde é a zona que está essencialmente em que o diagrama é quase constante aqui não está a 3 dB mas está a 10 dB e portanto digamos que é a zona onde essencialmente para a frente isto é para a antena novamente no tronco junto ao coração e depois temos aqui uma zona que é portanto LOS linha de vista temos uma zona lateral que está aqui amarelo onde a antena já radia pouco para a lateral e está a radiar paralelamente ao corpo e portanto a influência do corpo humano já vai começar a fazer sentir-se nós chamamos quase linha de vista e depois a zona vermelha que obviamente em que a antena está fortemente obstruída pelo corpo este diagrama que têm aqui é o diagrama da antena não tem não tem a presença do corpo mas obviamente eu por acaso esqueci de colocar aqui esse diagrama mas se eu colocasse aqui o diagrama que nós também temos medidas do diagrama da radiação da antena com o corpo obviamente que este diagrama aqui a radiação para trás era muito menor e portanto nós temos que tomar isto em consideração reparem aqui também a orientação das antenas e o movimento das antenas isto mostra o percurso que as antenas fazem em termos angulares quando eu estou a andar que é o azul ou estou a correr que é o vermelho e para os três localizações portanto a antena cá embaixo nas pernas no pulso portanto no tornozelo aqui no pulso no braço e aqui no tronco junto ao coração e portanto tudo isto faz com que eu tenha que ter isto em consideração porque é que eu tenho que ter isto em consideração já agora porque dependendo das aplicações eu posso ter que escolher ou posso poder poder escolher a localização dos sensores reparem que por exemplo para aplicações médicas eu posso estar interessado em ter um sinal muito bom nomeadamente se for para alarme e portanto por muito incómodo que seja eu posso pedir ao doente que ande com uma cinta digamos assim um cinto como queiram chamar aqui no tronco junto ao coração para carregar um dispositivo porque aí a ligação é muito mais instável do que se o dispositivo estiver no braço ou na perna em que o sinal vai variar muito e portanto poderá eventualmente a ligação ter mais problemas o Luís teve a gentileza no sentido que eu incluí no meu currículo não estou obviamente enfim estou a brincar com ele mas teve a gentileza dizer que eu nasci em 58 de facto eu já tenho enfim já tenho 60 e tal anos não é e aqui há 2 ou 3 anos eu tive que fazer tive que monitorar a batida do coração durante 24 horas enfim para despistar aqui uns problemas e portanto durante 24 horas eu não sei se algum de vós já fez isto eventualmente os velhinhos já o fizeram durante 24 horas eu tive que andar com um dispositivo que é um dispositivo aqueles dispositivos que nós temos para medir a tensão arterial em que tipicamente nos põem isto no braço e tiram eu tive que andar com esse dispositivo 24 horas aqui com uns cabos e umas baterias e umas coisas dessas e portanto estão a ver que a aplicação de saúde e outras aplicação de desporto ou outras em que não sejam aquelas que é de entretenimento em que aí nós não estamos disponíveis para coisas que não sejam muito fáceis pode haver muitas aplicações de facto em que a localização dos sensores e a qualidade do sinal seja muito mais importante do que a facilidade de utilização e portanto nós temos feito então modelos para várias coisas como vos disse não tenho aqui não tenho já vos mostrei a única equação que tinha para mostrar mas o que nós temos feito é modelos para as perdas de propagação e as perdas de sistema para o desvanecimento quer o desvanecimento longo quer o desvanecimento curto portanto aquilo que se chama o que vem da sombra e do multipercurso temos os perfis de atraso de potência e portanto tudo também ou seja a caracterização dos sinais no nível do tempo a descriminalização de polarização que é um aspecto importante também ou seja porque as antenas têm uma polarização definida normalmente linear e portanto nós percebermos também os aspectos de polarização e portanto o trabalho que nós temos andado a fazer é essencialmente isto e agora e eu estou já a terminar agora começámos a fazer eu há bocado disse-vos que não ia falar dentro do corpo mas de facto já começámos a trabalhar nesta área e começar a trabalhar nesta área significa trabalhar nas nanorredes nanonetworks ou seja aqui a ideia é nós termos dispositivos portanto nanopartículas ou nanossensores que podem ser colocados no sistema circulatório portanto no sangue e que podem ser usados para detectar os problemas da obstrução das artérias e das veias que levam aos ataques cardíacos aos AVCs e tudo isso e portanto aqui a ideia é nós inserirmos nanossensores no sistema circulatório estes nanossensores vão transmitir em terahertz para um sensor que vai estar aqui que é o tal wearable e que depois mas neste caso é o wearable que não será o telefone poderá ser um bracelete um dispositivo que está junto ao portanto à pele está colado à pele digamos assim e depois este então irá transmitir já provavelmente numa banda de 2.4 GHz do Wi-Fi ou Bluetooth ou qualquer coisa de jane para um telefone e para a rede exterior e portanto estão a ver que de facto as redes corporais não são só os 5G as aplicações que eu vos referi mas nós já andamos de facto a ter muitas aplicações já dentro do corpo neste caso são ainda médicas mas que será o essencial neste momento das nanorredes mas que seguramente terão outras aplicações e outros casos portanto aqui e apenas para aqueles que trabalham nestas áreas e querem pensar um pouco quais são os problemas em aberto de facto a caracterização e a comunicação dos nós destas subredes é algo que há muito trabalho por fazer a influência da mobilidade humana é algo também que ainda está muito por estudar o ser humano é um ser muito diversificado em tudo o que faz e claro que nós só podemos ambicionar ter uma caracterização estatística dos canais como aliás é habitual mas depois temos que pensar em muitas aplicações e que algumas delas com a diferenciação das utilizações nós podemos sintonizar melhor assim sintonizar entre aspas a maneira como fazemos o sistema eu devo o exemplo médico podemos ter o exemplo dos militares do desporto será completamente diferente incluir ou usar sensores para um piloto de fórmula 1 e incluir sensores para um atleta que está a correr na maratona ou para um atleta que joque no gel ou qualquer outra coisa no gel portanto temos depois aqui a caracterização das comunicações portanto há aqui imenso trabalho nas redes corporais e se algum de vós já está a trabalhar nisto enfim então aqui eventualmente mais algumas ideias se algum de vós quer começar a trabalhar nisto tem de facto muito pronto a trabalhar e portanto eu terminei e basicamente queria apenas dizer-vos que os terminais a evolução dos terminais das comunicações móveis tem evoluído bastante e tem possibilidade de novos serviços o 5G está de facto a possibilitar este novo mundo das comunicações com latências baixas ritmos de transmissão muito elevados e aumentado a capacidade da conectividade capacidade de comunicação enormemente e portanto as redes corporais que é uma coisa como já vos mostrei já existem embora de modo que ainda pouco conhecido desde há mais de 10 anos ou seja ter vestuário com eletrónica em bebida que comunica de facto as redes corporais vão começar a ter um grande desenvolvimento com o 5G e claro que todos nós esperamos que isso nos facilite a vida e nos melhore a vida no futuro e estão aqui os meus contactos eu como disse vou depois enviar-vos o PDF se algum de vós quiser contactar-me terei todo o gosto em dar-vos toda a informação que necessitar enfim por aqui ok então excelente apresentação professor Luiz muito obrigado realmente uma apresentação muito rica com muitas informações o senhor tem uma habilidade muito grande de transformar questões complexas em questões palatáveis com certeza que isso realmente é único muito obrigado eu vou então aqui passar para as nossas perguntas pedir para a nossa audiência aqui está no YouTube peço que todos estão acompanhando se manifestem aqui nos comentários do YouTube a gente vai selecionar aqui as perguntas bom então aqui eu tenho a primeira pergunta que é o seguinte que padrões de comunicação sem fio são mais utilizados para as redes corporais atualmente de facto já existem o i3es tem uma norma que é o 802.11.16 se não me engano p já tem uma norma para as redes corporais mas de qualquer maneira existem outros sistemas que já podem ser usados o bluetooth é claramente um deles o wi-fi também embora o wi-fi tem muitas outras aplicações mas o Zigbee por exemplo é um padrão americano uma norma americana que também já tem algumas aplicações não existe ainda de facto uma norma única para digamos para este tipo de aplicações poderá não haver uma norma única como eu disse o i3es tem uma mas não é assim tão utilizada quanto isso de qualquer maneira todos nós podemos esperar que a norma a existir de uma maneira ou de outra irá fazer parte depois nisto que eu tenho aqui na mão porque isto vai ser isto ou os nossos óculos novamente a minha grande aposta como eu disse é que os óculos daqui a uns anos substituem a este caixote que isto é pesado e temos que andar com isto e portanto de algum modo as normas vão ter que estar disponíveis nos outros terminais porque nós temos que pensar numa rede corporal sempre com a capacidade de ligar com uma rede exterior uma rede externa e isso será feito seguramente ou por wi-fi ou por uma rede celular não há alternativa Perfeito Temos mais algumas outras perguntas além de medições de potência foram feitas medições de taxas de bits na taxa de transmissão para as redes corporais? Não nós temos feito essencialmente medidas de intensidade de sinal ou de potência portanto não temos usado digamos sinais modelados para fazer transmissão de facto Em particular nas medições dentro da sala circular do navio os atrasos eles podem aumentar a interferência intessimbólica e limitar essa taxa de transmissão Exato é verdade e aliás por isso é que eu vos mostrei aquela questão das cáusticas daquelas reflexões o que nós verificámos é que as reflexões de terceira ordem e superior porque tem um percurso muito maior os atrasos que também são maiores mas como o percurso é maior a potência já começa a ser muito baixa e portanto isso significa que os atrasos não muito elevados de facto como seria natural tem uma potência mais baixa mas é um problema por isso é que eu chamei a atenção que a colocação da antena do wi-fi ou do que quer que seja é fundamental para isso de facto me chamou a atenção na palestra do professor doutor Luiz Correira é uma questão que realmente aumenta aqui as expectativas os smartphones esses telefones portáteis os telemóveis eles foram dispositivos icônicos e foram fundamentais para o sucesso do 3G e do 4G no caso do 5G a gente está vendo outros dispositivos que vão ocupar o espaço mas o senhor na sua opinião o senhor acredita que o smartphone ele de fato ele vai ser colocado de fora desse mercado quer dizer a gente vai deixar de usar o smartphone para incorporar outros dispositivos como óculos inteligentes telas como o senhor vê isso deixa-me responder assim vocês estão vendo isso isso é uma caneta não é e embora nós hoje em dia já tenhamos esta que é de um tablet nós ainda continuamos a usar esta não é ou seja o que eu quero dizer com isto é que eu acho que nos próximos anos em 10 15 anos eu acho que o telefone vai sempre existir em complementariedade com os outros dispositivos como existe hoje em dia o telefone como existe o tablet e como existe o computador o conforto de utilização dependendo dos serviços e das aplicações vai fazer e eu não tenho relógio mas há quem tem o relógio também vai fazer com que nós passemos a usar vários dispositivos aliás a tendência é que nós possamos inclusive depois termos um identificador para usar dispositivos quaisquer que eles sejam eu acho que no futuro nós vamos poder automaticamente usar um telefone em que este telefone pode ser de qualquer pessoa e quando eu pego neste telefone este telefone vai reconhecer-me e vai ficar o meu telefone durante o tempo que eu quiser e quando eu me desligar deste telefone qualquer pessoa pode usá-lo de outra coisa o que acontece com um carro hoje em dia eu tenho a chave do carro se eu entrar no carro qualquer pessoa que tem a chave do carro pode guiar o carro o carro é meu mas é meu do ponto de vista legal não é meu do ponto de vista de reconhecimento digamos assim e portanto nós podemos caminhar de facto para que os dispositivos de telecomunicações também reconheçam o utilizador e carreguem portanto o perfil do utilizador para o dispositivo que equivale a meter a chave no carro e quando eu tiro a chave do carro o dispositivo é um dispositivo é como um carro ok? qualquer pessoa pode usá-lo com a chave perfeito perfeito professor doutor Luiz Corrêa te trouxe-lhe mais alguma pergunta aqui a gente está no limite aqui do nosso tempo bom infelizmente a gente chegou aqui no nosso tempo quero por mim aqui a gente poderia conversar tem muito mais questões aqui para serem feitas mas infelizmente o nosso tempo acabou quero aqui agradecer mais uma vez a participação do professor doutor Luiz Corrêa quero encorajar a nossa audiência a entrar em contato nós vamos também colocar aqui na página do evento aqui os slides que ele utilizou eu vou enviar depois o PDF perfeito professor muito obrigado e encorajar o contato com o professor quem tiver interesse em fazer mestrado doutorado tem aqui nessas redes corporais realmente um tema muito interessante então muito obrigado professor eu aqui agradeço o convite agradeço o convite mais uma vez foi um prazer e só espero que numa próxima vez teremos todos a oportunidade de estar numa sala sem dúvida será uma honra muito obrigado muito obrigado mais uma vez boa tarde a todos muito obrigado boa tarde muito obrigado bom então nós vamos dar aqui continuidade a nossa programação aqui no então vamos ter na sequência aqui das plenárias quatro a palestra intitulada 5G Open Air Interface Implementation of Synchronization Self-Certivism on SDR Engineering of Workforce Compuza essa colégia ela vai ser feita pelo professor doutor Elvino Souza da Universidade de Toronto no Canadá então com muita alegria com muita honra né eu quero aqui receber o professor Elvino para que ele possa então iniciar sua apresentação eu vou fazer aqui uma leitura da sua biografia também de forma resumida vou daqui a pouco passar a palavra para o professor Elvino ele vai poder também se apresentar complementar né falar um pouco mais mas bom então o Elvino Souza ele nasceu em Graciosa Açores Portugal a 28 de dezembro né de 1956 recebeu o bacharelado em ciências da engenharia de um mestrado em ciências em engenharia elétrica pela Universidade de Toronto respectivamente em 1982 e o phd em engenharia elétrica pela University of South California em 1985 desde 1986 ele trabalha no departamento de engenharia elétrica e computação da Universidade de Toronto onde agora é professor e Jeff Scholl professor em arquitetura de redes e computadores tem realizado pesquisas em sistemas celulares sem fio desde 1983 seus interesses atuais estão nas áreas de sistemas sem fio de banda larga sistemas de antenas inteligentes redes sem fio de infraestrutura autônoma redes sem fio audio configuráveis né e atribuição do espectro autônomo e transmissão em 5G foi fundador da área de comunicações sem fio na Universidade de Toronto e é o diretor do laboratório sem fio que realiza pesquisas em sistemas sem fio há 30 anos ele foi convidado para dar palestras e cursos de curta duração sobre espalhamento espectral CDMA e sistemas sem fio em muitos países bom ele é ex-presidente também do comunico técnico do I3M comunicações pessoais né agora o nome do comitê comunicações sem fio e vencedor do prêmio inaugural TCPC por contribuições para comunicações sem fio quero então mais uma vez aqui agradecer o público pelo professor Alguém ter aceito participar aqui do nosso evenho vou passar aqui a palavra para ele e mais uma vez professor muito obrigado nos sentimos honrados aqui com sua participação e sucesso na sua apresentação eu vou opa professor o senhor está me ouvindo eu estou ouvindo e você está me ouvindo sim estou me ouvindo bem só não consigo só não consigo ouvir a câmera não funciona não sei porquê o senhor o senhor consegue então compartilhar aqui os seus slides bem como é que eu faço ok aqui aqui na barra de ferramenta tem compartilhar né o senhor percebe tem silenciar o microfone para a câmera e tem aqui embaixo um pouco tem aqui um maisinho aqui numa tela né no quadradinho compartilhar se eu clico em compartilhar então vai procurar o arquivo né que é a parte aqui que é compartilhar a tela e quando se eu compartilhar a tela o senhor pode escolher compartilhar a tela né e a apresentação que o senhor tem o senhor então carrega essa apresentação para a gente ok o que é que aparece agora aí na tela aqui aparece o gerenciador de arquivos do Windows né com uma pasta aqui ok ah olha desculpe lá eu estou com um problema aqui eu tenho que passar o notebook o computador do notebook ok professor sem problema a gente lhe aguarda tá aqui com quanto a isso eu peço licença para passar mais uma vez aqui o vídeo dos nossos aproximadores ok desenvolvimento produção e serviço mundial sob o nome nós criamos soluções nós somos a Rode e Schwarz hola 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 estou lhe ouvindo estou lhe vendo já ok só um momento aqui 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 não pode ficar votado o que Estamos lhe vendo, estamos lhe ouvindo. Ok. E agora eu tenho que fazer o sharing, não é? Isso. Até lá. Ok. Não sei. Talvez não está a mostrar ainda, não é? Já vemos, sim, professor, os seus slides. É só maximizar a tela agora. Ok, já veio. Ok, está bem. Ok, desculpe. Lá eu estava a usar o PowerPoint num outro computador, que não quis funcionar. É um problema. Ok. Portanto, então está tudo... Espera aí. Ok. 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 Ok, está ok agora? Sim, professor, conseguimos lhe ver e... Ok, professor Bino, pode ficar à vontade para apresentar em inglês. Ok, então está tudo ok. Ok, obrigado pela apresentação e não sei se a conferência é em português ou pode ser em inglês também? A gente teve já palestras e apresentações de trabalhos, tanto em português quanto em inglês, professor Bino. Ah, ok, pode ser tanto de um como o outro, não é? Isso. Ok, então, como eu aprendi em português, tinha que fazer meditação um pouco e não fiz. Então, ok, so we'll do it in English e também podem fazer perguntas em português. Ok, so I'm going to talk about this 5G open interface. You know, it's work that we started, you know, a few years back. It was kind of interrupted a little bit by the COVID, ok? So, you know, this work, basically we got into this because of the interest of the local operator. So, I mean, it was an easy way, you know, for me it was a matter, you know, they were willing to fund work in this area. So, I thought, ok, we should get into this area and gain experience in this area. So, I will be talking about my own experience, you know, working in this area and, you know, some of the initial things that we have done and the ideas that we have, you know, for the future. Ok, so there's various projects throughout the world in the 5G air interface and we, you know, the goal in most of these is to use general purpose computing hardware, ok, to implement these, this air interface. And there's various reasons for this, ok, and, you know, there is some operator company support for these types of activity. So, we, one of the main projects is Eurocom in France. So, we're kind of following it and, you know, they started with the implementation of LTE and then their current work is in 5G. But, really, the shift from LTE to 5G was not abrupt because a lot of the structure of the implementation, you know, in 5G, it can come directly from the LTE, ok. And, typically, they organize the software in two main packages. You know, there's a package that sort of implements the networking protocols and one that implements the physical layer, you know, protocols. Ok, so there are two main approaches, you know, to, you know, software-defined radio. In terms of hardware nowadays, ok, so the classical hardware is that you do down conversion, ok, so you bring the signal close to baseband, ok, and there are several analog chips, analog device chips that do this. Ok, the workhorse over a number of years has been this so-called AD9361 and, you know, and then a more recent one, but also already has a few years is the AD9371. The AD9361 has a capability of 20 MHz bandwidth, the AD9371 handles up to 100 MHz, and there are, you know, the popular USRP systems, they use these chips, although, you know, since USRP was bought by analog devices, they also have other implementations. So the second approach is doing RF sampling, ok, this is newer, and this has several advantages, because you don't need local oscillators, ok, and Xilinx has come out already with, you know, with some chips. I haven't played around with these chips, ok, but that's something that I'm looking forward to, you know, to see what are the limitations, you know, with these chips, ok. So for now, you know, what I've been doing is focusing on hardware like the AD9371, you know, which can handle bandwidths up to 100 MHz. So this is a classical SDR architecture, ok, you have RF filtering, ok, which is typically a filter that is not included in chips, you know, in ICs, like the analog devices, and then you have a low noise amplifier, possibly, and then you have your DOM conversion, ok, to close to close to baseband, and then you do the analog to digital conversion, and, you know, then you have various stages of digital filtering inside the chip, ok, and then you output a sequence of complex samples at a certain rate, ok. So this is the signal, ok, so if you look at the, you know, the chips like the analog devices, this local oscillator signal can be generated internally, or if you want it more accurate, and you want to phase lock it to another signal, then you can, you know, it should be provided externally. Although, you know, the hardware that one obtains, which typically includes this chip packaged with something else in a card, you know, that may not support this external local oscillator. So then inside the chip, you have filters, ok, analog filters, because you need to, you know, have an anti-aliasing filter, so that when you sample, you don't have aliasing, and then you have analog to digital converters. These are typically delta-sigma converters running very fast, and then you have, you know, filtering, you know, a few stages of filtering, and then you output the signal. So typically, in a lot of these, the local oscillator frequency can do up to, or the chip can handle up to 6 gigahertz, and like I said, the bandwidths, you know, vary, ok, depending on the chip. Now, if you are doing RF sampling, ok, normally you would use maybe a small number of fixed filters in the app, you know, in the front end, because you want, you know, even though you're doing RF sampling, and you're sampling an extremely wide signal, you still want to block strong signals that are not in the band that you want, because otherwise you will have, you know, very strong signals. You know, problems with your A to D conversion, ok, so you want to filter out some strong signals, but then you just filter, sample the signal, ok, you don't use a, you know, down conversion, you don't need a local oscillator, and in a sense, all the down conversion would occur numerically, ok, you will do it numerically. Ok, ok, so the, I want to say a little bit about this 9371, ok, this is, for example, used in the USRP, the N310, you know, we have one of those we played with, and you typically have like two receiver chains, so it can handle two signals. You can have, you know, you can have, you know, this one does, you know, conversion with an internally generated signal, or you can also supply it externally. The analog filter that I referred to, that's inside the chip, is a relatively simple filter, it's not too clear from the documentation, but it appears to be a second order Butterworth filter, and you can configure the 3 dB point, ok, so you can configure that. And then, ok, the chips uses these delta sigma, you know, A to D converters at a very fast rate, and the A to D converters produce like a symbol rate of, you know, 1600 mega symbols per second, but then you do some internal filtering, you know, to get a lower data rate. So, this is showing the internal architecture, you know, there's basically, you know, it handles two RF chains, you know, to receive, to transmit, but there's one thing, you know, the local oscillator signal is the same for both. You cannot set the local oscillators independently, you know, this is what it looks like, what's happening inside, so after you do the A to D conversion, there are some filters in there, ok, that filter the signal down a little bit, and decimate the, you know, to a lower rate, and there is one filter that the user can program, ok, and the, the, the end result is that, I mean, there's typically two sampling rates that this chip can work at, one is a sampling rate that's tied to cellular system sampling rates, ok, and, and if you take that one, and you don't decimate the signal, ok, you know, in, in this filter design, you don't, you don't, you don't, you don't, you don't implement filtering in, in this filter here that I'm showing as, as, what is it, oh, here, the RFIR, ok, so then you would get an output at a rate of 122.88 mega samples per second, and, and the other possibility would be 160 mega symbols per second, but, so I'm going to focus on this second one, ok, because this is tied to, you know, cellular system sampling rates. All sampling rates in these cellular systems, they basically become like multiples of the, you know, you go back to WCDMA. WCDMA, WCDMA implemented in a 5 megahertz system, use this, a chip rate of 3.84 mega chips per second, and, and a lot of the systems following that, you know, LTE and now 5G, they all use sampling rates that are multiples of that. So if you look at the LTE rate, it's, let's see, it's 8 times, it's 8 times, yeah, it's 8 times the WCDMA rate, you know, and it's 30.72 mega samples per second. And if you, so that's 8 times, if you go up by another 4 times, then you get to 122.88. So this 122.88. So this 122.88 is actually 32 times the WCDMA rate. Okay. So, okay, so, okay, I was a little bit ahead of myself. So this is all goes back to WCDMA, etc. So in LTE, a standard sampling rate for 20 megahertz signal, which is the top bandwidth for LTE, is 30.72. And in 5G, like I said before, well, 5G uses, you know, different types of OFDM, with different subcarrier spacing. And in the so-called FR1, you know, there's two ranges of frequency, the FR1, the maximum bandwidth that you can use is 100 megahertz. And that would correspond to a sampling rate of 122.88 mega samples per second. Okay, so, so when you configure this AD9371, for example, you could decide not to decimate, you know, get your full rate coming out 122.88. Or you can decimate, or you can decimate, you know, if you're playing with a lower bandwidth signal, you can output at 61.44, or, you know, you can decimate by four and output at 30. And, and analog devices, for example, has tools that you can use to implement these filters. So that's all internal to the chip. Okay. Okay. So normally, you know, when this signal comes from the chip, you have two options. You can do the processing of the signal in an FPGA. Okay. And a lot of the software defined radio kits, including the USRPs, they have integrated FPGAs that you can do. Or you can output the signal directly to a host computer and do all the processing in the host computer. So the initial work that we've done, in fact, what the Eurocom people are doing is they're doing everything back, you know, in the host, you know, computer. Okay. So, so when you output samples to the host computer, you know, typical complex sample, you know, IQ receiver, you know, it's using like 16 bits per word, or, you know, per real and imaginary. Okay. So you have 32 bits per sample. Okay. And you can see that if you are sampling at 122.88. Okay. So this means that you will have, you know, 491 megabytes per second. Okay. Like it's two bytes per, per, per real and imaginary. And if you're doing MIMO processing, well, then these things get very, very large. Okay. If you have several signals that you're processing, you know, in a typical USRP, you can have, in many cases, you have two of those analog chips, analog devices chips, and each one has two RF pads. So you could be handling four RF pads. Okay. Now, the first thing that you have to do when you do processing of these signals is if you're going to do the off chip filtering, okay, you know, so you've got this, for example, the 122.88 mega samples per second. And you may want to do off chip filtering, because you want to extract a signal of smaller bandwidth, okay, with a lot of flexibility, or you want to do synchronization, because the synchronization signal in an LTE or 5G signal occupies a small band somewhere in the middle. Okay. So you need to do filtering. Okay. So whenever you do digital filtering, okay, especially you do low pass filtering, it's always followed by decimation. You know, you need to reduce the data rate for efficiency. You've filtered your signal to a smaller bandwidth. So you need to reduce the data rate. For example, you see, if you consider LTE 20 megahertz, your signal would be, let's say you have a signal coming at 30.72, and you want to extract a lower bandwidth signal within this band. Okay. And let's say you want the 72 middle subcarriers. Okay. Like this would correspond to an LTE signal using, you know, what we call six resource blocks. So you would basically filter that signal and down sample down to 1.92 mega symbols per second. Okay. So that's a lot of filtering. Okay. So the next thing, you know, these are kind of interesting things. And one of the things that you learn when you start doing these things is if you want to design a filter to do a lot of filtering, filter a wide band signal to a relatively narrow band signal, don't do it in a single stage. If you go and design a single digital filter to, to do this, you will find out that you will use a massive amount of computation. So what happens is you have to do this in stages. And, and, you know, this is a typical example that I'm showing you here. Actually, this comes from MATLAB. And I did some adaptation of this. So this is kind of typical. Okay. Like here you have an input signal at 122.88 megahertz per second. So this is like the top rate coming out of that chip. Okay. Then, uh, the first, uh, you know, you can possibly do some, uh, numerical down conversion. Okay. Yeah. In other words, you multiply by, uh, a complex signal, which is basically a complex sinusoid. Okay. In, in the sample sinusoid to shift it to whatever you want. And then you would go through a sequence. You know, this is a whole idea here. You go to a sequence of filters. Okay. To do the filtering efficiently. So the first one, this is an amazing filter. When I found this out, you know, this was, uh, back, uh, in the late sixties, I think there was a, uh, this, you know, this was, uh, designed or presented or initially, um, 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 documented in a, in a paper. It's called this, uh, um, cascade integrator, integrator comb filter. So this filter here basically has a number of stages. There are basically, uh, single pole integrators and, and, um, and, uh, you put, so it's, you, 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 you get a big reduction in the bandwidth of the signal, but it's not a sharp filter. Okay. So in this particular example here, you know, we're going, uh, by a factor of eight, uh, you know, we reduce that, we obtain some filtering and we reduce the data rate by a factor of eight at the output of the CIC filter. Then you sort of correct because this, this filter actually is extremely efficient. No multipliers, nothing, just adders. And it's a small number of adders. So it's an amazing filter, but it's not sharp. Okay. So then, uh, this block here, the second block is just a gain, uh, you know, correction, because this filter ends up having a very large gain. That's not too important. Then you have what's known as a droop filter that does a little bit, tries to make it a little bit more constant. Then you go through a sequence of filters that basically are called half band decimator filters. Okay. They're very efficient. Uh, so each time you use one of these filters, uh, you know, it's not too complicated and you reduce the data rate by a factor of two. If anybody has, uh, studied or still remembers how analog radios used to be built, you know, they had like different stages of down conversion to basically facilitate the filtering. Uh, because the idea is you cannot use sharp filters at very high frequencies. So you go through a number of stages and the filtering gets sharper and sharper. Uh, and, and, and I was thinking through this and I said, gee, this is exactly the same idea. There's a fundamental idea here that it's the same and applies to both. Okay. This is numerical. Okay. This is numerical. And the other one is just analog with oscillators and, and, and very old analog circuits. Okay. Um, okay. So, uh, this is the cascade integrator filter. Very, very simple. Okay. The number of stages, uh, doesn't have to be very large to, to obtain very good results. This is the frequency response. Okay. So you can see it's not very, uh, you know, in this particular case here, I'm using, uh, basically, three stages of integration. So it's very simple computation and I'm decimating by a factor of eight. So my output symbol rate is lower by a factor of eight. And, uh, okay. So here's an example. Okay. Like doing the filtering three stages. You use this CIC filter with an R equal to four. You use a droop compensation filter. Then you have a final filter. Okay. Which has the summation equal to two. And these are the specifications here. Like I'm trying to build this filter. And if I did this in a single shot, it would take a tremendous amount of computation. Okay. So instead by doing these three stages, you get very efficient computation. So this is, uh, in fact, this is the filtering that one would use if you want to filter out the synchronization signal for LTE. So here I'm showing you the, uh, output of the C or the, the frequency response at the output of the, uh, cascade in, you know, the CIC filter. Then when I put it together with the droop filter, it improves a little bit. Okay. And you see, I'm trying to achieve this dotted, the red dotted curve here. Okay. So this is, I flattened this area here. Okay. If you go back here, it wasn't as flat back. I flattened that area there. And then with the next stage, I'm going to get this down. So this is the next stage filter. You see, it's flatter up to there. Now I just have this here. And when you put her, all the three together, you get this very sharp filter. Okay. With a very low bandwidth to extract your, uh, synchronization, uh, signal. Okay. Uh, Uh, okay. There is, uh, uh, now I should talk a little bit about, uh, the, uh, synchronization signals. Okay. Uh, in LTE, uh, I think that the main synchronization signal that you need to synchronize to is one OFDM symbol, which is, uh, 64 samples practically. Okay. Uh, and this signal has a specific structure. It's called the Zadav Chu sequence. In 5G, it's very similar. Okay. Except that it, now it becomes a PN sequence and, uh, and these are, uh, sequences in the frequency domain. So you have to convert that into the time domain and, uh, and, uh, the, um, the length of the sequence in the case of 5G would be, uh, um, 127 symbols. So they're very similar. Now let's just consider a little bit how we do synchronization. Okay. How do you, how do we do synchronization of a signal that's coming in to a receiver? So, uh, many times when you think of, uh, synchronization, you're synchronizing to a, uh, a sequence, which has some good correlation properties. So I'm showing you here a sequence, a binary sequence, which is, which comes from the PN sequence of length, uh, 127 generated by this polynomial that I'm showing here. Okay. Uh, okay. So now, uh, let's say now, right now I'm just talking about a generic system. So let's say I want to transmit this in the baseband channel, and then I want to synchronize in the receiver. So if I'm transmitting this through a baseband channel, I need to create an analog signal. And these become like symbols in the baseband data communication system. Each symbol excites a filter. The ideal situation, the filter is a sink, sink pulse. So each of these produces a sink pulse. And when I add up all the shifted sink pulses multiplied by one or minus one, I get this signal. This is my time domain signal. So now this goes to my receiver and I want to do a correlation with a local signal. And as I shift my local analog signal, if I am at the right alignment, I'm going to get a huge peak. And I'm, if I am off, I'm going to get the very low signal, but I am thinking analog. Okay. So that's what I would do in, in analog. Okay. Now, how do you do it in digital? Well, the way you do it in digital is that you sample this. Okay. And you would sample with one sample per, uh, sink pulse, you know, like the, whenever I'm, I'm tempted to call them chip pulses because my, uh, signal is made up of little pieces, you know, that actually in spread spectrum, we call them chips. Okay. So, so I would, to do it digitally, I would take one sample per sink pulse and sample this signal, and then take the dot product of the two. And I don't care where you, how you take the samples. You don't have to sample in the middle of the sink pulse. If, if, if you multiply by the digital signal, you're going to get a big peak. And if you offset, you get a low peak. Okay. So you get a correlation like this. You see, this is a, this is a correlation on samples. I sample that signal. I don't have to sample at the same center of the, 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 the sink pulses. I get this. It's perfect. Okay. But, um, what happens though, when I have a signal that comes in and I don't know where the center of the sink pulses are, and I need to have a local reference. Well, uh, if my local reference by luck, I was able to, um, uh, uh, just one second here. Uh, Okay. So, uh, this, uh, yeah, this, this header here is, is not correct. I, okay. I made an error here. This is the, um, uh, I'm correlating using a local reference that was miraculously chosen to be aligned with the center of the sink pulses. So I'm shifting it, but I'm, each sample is here, hitting the center of the sink pulses. So, so in other words, I don't, I have a zero offset. I don't have an offset. Of course we can't do this in practice. Okay. But if I could do this, it would work beautifully. But my worst case in practice is that I'm using a local reference, which is off by half a chip. Okay. So in this case, this is what I would get for the correlation. You see, I don't get a peak. Okay. Because I'm off by, uh, half a chip with my reference signal. And then what about if somehow I have a reference signal that's off by a quarter of a chip? Well, then I get a better peak. Okay. Like I'm showing here for the correlation. And what about if I'm off by one eighth of the chip? Well, then this, uh, this actually looks quite good. Okay. So the idea is, you see, um, if somehow I could guess what's the offset of the samples coming in, you know, I could choose the, I could, I could design my local signal appropriately. Okay. So, uh, well, um, we don't know the offset. Okay. So the answer is you want to run multiple correlators with different offsets. Okay. Uh, with different, uh, offsets in the local signal. And, uh, if you choose, if you divide the offsets into four possibilities, so the difference between them is like a quarter of the, uh, spacing between, uh, the sync pulses, then the worst possible error would be, uh, you know, this, uh, delta T over eight delta T is the, the spacing between, uh, 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 pulses. So what you do then is you run a, uh, you run a, uh, 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 you know, instead of running, uh, four correlators, you run a single correlator. Okay. At a fast speed. And here, uh, this correlator that you're running basically takes every four samples. So the red here is showing, uh, a correlation between this sample and this one and this one and that one, then I shift over to the green and I take a correlation between using that one and this one, et cetera. So you, you run a correlation at a, uh, uh, at a fast speed. Okay. Uh, now there's, uh, uh, basically, uh, the question is, how do you implement this? Well, uh, you know, I have a little description here. I'm not going to go through it because of lack of time. Uh, 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 but basically as you are doing the different stages in filtering and down and decimation, you, uh, you can, uh, use a higher, uh, uh, sample rate to feed directly into the correlator. Your correlator is going to produce signals that basically are correlations of four different phases. And one of them will be, uh, fast enough or will be close enough to the right offset and it will give you a, a peak. Okay. So there's some details there. Okay. So, uh, so the bottom line is to, uh, uh, you know, you need to have various stages of filtering. Then you need to, uh, run your correlator in the appropriate manner. And, uh, and then the next thing it would be to do carrier frequency offset, uh, analysis. Okay. So, uh, if your carrier local carrier frequency is not exactly synchronized, then when you do correlations, basically the correlation at the peak would degrade by this result that I'm showing here. AP is the peak value when you're perfectly synchronized. And then it, you know, if FT is the frequency error, then, uh, you know, you have this kind of sync function effect. Okay. And, uh, you know, to show you an example, if your frequency error is, uh, one, uh, uh, subcarrier spacing, then you get zero at the output of the correlator. Uh, and that would be in case of LTE is 15 kilohertz. And, and for that same case, if your frequency error is 3.8, then your degradation is just by a factor of 0.9. Okay. So the idea then is you run, uh, you know, how do we do this frequency estimation? One way to do it is to use the, uh, cyclic prefix in the OFDM and you're comparing the signal, uh, uh, you know, at the beginning, uh, or the prefix at the beginning of a symbol versus at the end, uh, you perform this multiplication that I'm doing here. I'm core, I'm using L symbols in the correlation. L is the length of the cyclic prefix and you kind of slide along. Um, and, uh, uh, no, actually you don't slide along because I already determined the OFDM boundaries. Okay. So I know the beginning and end of my OFDM symbol. Uh, but, uh, what I'm doing is I have to test different frequency errors to find out which one gives me the maximum for this and that's how I would estimate the frequency. Okay. Uh, just a few, uh, other, uh, uh, things here. Uh, uh, you know, the synchronization, the first step is this, uh, implementing these random correlations because you have no notion of timing whatsoever. Then there is a second step that, uh, processes this other signal that's known as the, um, uh, secondary synchronization signal. It, there's a bunch of possible codes in there in LTE, you have 168 possible codes. So you already know the location of a particular OFDM symbol, but you've got to find out which of the 168 possible codes are there. So brute force, you would just do correlation with those codes and pick the maximum and those codes are binary. So your correlation doesn't have to involve multipliers. Uh, but the thing is these codes are designed in, uh, in a way so that these correlations can be, uh, very efficient. Okay. You see if, if the number of codes here, uh, you see in this particular, you know, for LTE, the codes have length, um, um, well, I should say that if the number of different codes is basically, um, uh, two to the power, sorry, um, uh, okay. If, if, you know, the code has a certain length. Okay. So if you, uh, if the number of different codes that you want is equal to the number, the length of the code, then you can design, uh, Walsh functions and do very, very fast processing. But in this case, it's not, you know, so we have more codes than the length. So you cannot use Walsh functions in here. And of course, the standard is designed in a certain way that still allows very fast, uh, computation. Now with 5G and, uh, I'm just gonna, not gonna take too much more time, uh, because, uh, uh, we started a little bit late, but, uh, sorry, and I, I'm gonna end this, uh, pretty soon. So, uh, in 5G, uh, this is showing you the structure of the signals. Okay. The, uh, primary signal has, uh, you know, a code of length 127. So this is, um, uh, basically, um, uh, you know, this is showing you an OFDM signal in the frequency domain. And, uh, the secondary, uh, synchronization signal, uh, is here, like, uh, uh, it's, um, uh, two OFDM signals later. And the, uh, um, uh, anyway, so this is just giving you, uh, how these codes are, appear in the frequency domain. Okay. Now, uh, I'm talking to you about, uh, correlating with these different signals to find out which one it is, you know, to give you the cell ID, you know, in the case of 5G, the number of different codes is 336. Okay. And, uh, uh, you know, uh, the total number of cell IDs that you can define is a thousand and eight. So it's twice, uh, the LTE, uh, case, but the thing is, how, how do you detect which one of the 336 signals was transmitted? Well, you, you know, where the OFDM signal is or symbol is that carries this signal. So you go there, you take that, uh, signal, the samples, you convert it to the frequency domain. Okay. Do an FFT. And then you would do correlations, you know, brute force, you would do, uh, 336 correlations. Okay. But there are very, very fast algorithms that can be used that, you know, they're not like fast Hadamard transform, but they are kind of similar in power, you know, that one can use to take advantage and make this computation really fast. So I'm not going to go into the details. Okay. So now I just have, uh, to, uh, you know, I'm coming to the conclusion here. I want to just say a few, um, uh, uh, more global. I want to make a few more global comments, system issues. When you look at these systems, I look at three different types of equipment. I look at base stations. This is what I call two tier systems. Okay. My favorite topic in cellular. Uh, if you, uh, you have base stations, you have what I call secondary nodes. You can think of that as relays, but I don't like to call them relays and you have user terminals. Okay. Uh, now, uh, the base stations, of course, have, uh, a lot of capability in terms of computation and power. Okay. Secondary nodes, they're, they're not necessarily, they don't have to be battery operated so they can, uh, be more, uh, you know, they're smaller equipment. Okay. And, and they can, uh, uh, use more power, but the, the idea of a secondary node is that secondary node, the way I think of them is it's a piece of equipment that lives in only one network. You see, that's very different from a terminal. A terminal lives everywhere. It can go all over the world and it has to be able to talk to any network, but this secondary node only talks to one, uh, uh, in, in one network. So in fact, it could be designed in a particular way, you know, to, to be, uh, that all only works with that, uh, net network. So you have these different types of, uh, of equipment. We would never use, uh, or think of use this open air interface in a UE because UEs basically have to be very efficient in terms of power usage. Okay. So overall, when you think of implementation, you have a six, you know, which is the fastest thing you can do, but they're quite rigid. Okay. And of course you implement, um, uh, use UEs, you know, using a six, then you can have FPGAs. Okay. They have more flexibility, but they also have some rigidity. And then you have the general purpose computing architecture. Okay. So, so the advantages of, uh, this general purpose computing approach, okay, is that you have complete flexibility. I mean, you have some of this flexibility with FPGAs also, but you have a vast, um, number of different algorithms that you can run, you know, all kinds of different filters you can run under different situations with different numbers of stages, thresholds, algorithms for signal processing. Okay. You can, uh, operate in so many different frequency bands and extract small signals from, uh, these big bands. Of course you can do this with, uh, with, uh, a six too, but it's just, you have a lot more flexibility, uh, here. Okay. And, uh, so you, uh, uh, you, you want, you may consider different environments in terms of interference and traffic. Okay. Which again, you may want to tune your algorithms or configure your software, you know, very quickly or, um, uh, you know, so you have this possibility to change algorithms in the, in the fly. Uh, maybe a possibility to have algorithms that actually learn. So you're changing your algorithms based on the way your network is behaving, of course. Um, uh, and you know, you have this possibility for greater innovation because it's very easy to come up, design a new algorithm and just, uh, uh, change the software. Okay. And, uh, and, uh, and of course, then you have the possibility. Like when I think of my a favorite topic there, the two tier network and the secondary nodes, you can really have a lot of innovation there because you can design, um, uh, algorithms that you can have a base station talking to a secondary node that doesn't necessarily have to follow exactly the, the, the three GPP standard. Okay. Uh, you know, they can configure themselves, you know, to deviate from that. Okay. Okay. So, uh, uh, that's all, uh, sorry, I went a little bit over, uh, uh, and, uh, 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 this work, uh, actually we kind of, uh, slowed down in the last year and so because of the pandemic, but, uh, you know, up to now it has been kind of a nice initial start and, and, uh, we just hope to, uh, uh, to, uh, you know, do other things in this area. Okay. 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 Professor Elvino, I greatly appreciate the presentation you gave. I learned so much. Thank you. Now for the question that the audience may ask you, um, how much does AG9371 ship cost in Canada? Well, okay. So, uh, when you look at that ship, it's, uh, typically included in, like, you, you know, you don't buy the, uh, you know, users like us, we don't buy the chip. Like you buy things like USRPs and other, other software, uh, radio cards, like, um, uh, there's, you know, Blade RF, you know, things like that. So, so typically they have, they come packaged with an FPGA and, uh, you know, so it's, it's kind of, uh, uh, you know, a bigger package. If you look at, uh, the, uh, 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 the USRP N310, I think, uh, I bought, when I bought that, it was probably around the $18,000 Canadian, you know, that one has four RF pads. It has, uh, 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 let's see, uh, it's two FPGAs, uh, or one FPGA. Sorry, I'm trying to, to, uh, so anyway, it comes packaged, you know, in, in a, way. Okay. And, uh, let me see another question. Uh, 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 a mensagem pra audiência. As perguntas podem ser feitas em inglês ou em português, se fique à vontade. Uh, okay, professor, I have a question. Uh, what are the next steps in this project? Well, uh, okay, I have a student, uh, actually, um, I have one master student who finished, uh, and he, uh, basically made his first attempt to implement synchronization using a, um, uh, a GPU, you know, Nvidia, uh, GPU. So, um, I am, um, I, I have an, another, you know, that one was basically, I didn't think of using the Nvidia as a main, uh, you know, but he, he was kind of gang-ho in getting experience with the GPU. He started in this pad, so he finished that, that, uh, that, that, that work. Then the one that I have currently, he's using the GPU to implement the, uh, decoding for 5G, you know, the, the, um, uh, LDPC codes for 5G. And, uh, and, uh, uh, I should say, I didn't say this before too much, but Eurocom, you know, we talked to them. They, they haven't put a lot of, you know, I would say any significant work in these, uh, algorithms, even when I look through the, uh, the source code, they didn't have all this processing of multi-stages of filtering or how to do the correlations. It was almost like brute force, you know? So, so, uh, uh, so my idea is to, uh, implement more of the algorithms. Okay. Like the algorithms that I'm talking about here, actually, uh, this is kind of important. Okay. I implemented the LTE completely and I ran it on real signals. Okay. And actually finding the cell ID, et cetera. And I decided, look, I can't be, uh, supervising the students if I, I don't know how to do this myself. So I wrote all the code myself in MATLAB, you know, for that. And, uh, and, uh, so the idea is to, um, do a few more of these algorithms and then start thinking about higher level issues of how to structure the, you know, the, 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 the software. Okay. Uh, you know, how would we structure this software? Uh, you know, there's only so much we can do, you know, with our resources, but, uh, you know, at first we want to get our hands wet and, 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 and get to the real issues. And maybe we can then start thinking a little bit higher level and, and, and contribute in other ways. Okay. Uh, more one question to, from the audience, uh, could open air interface be used as a GNB, GNB option? Sorry. Uh, could open air interface be used as GNB option for open RAN, uh, solution. What is that? TN? TN? I missed. Uh, GNB option for open RAN. Which option is that? Sorry, I missed. I didn't. Uh, this question is on the screen, professor. Oh, okay. Let me, uh, just a second. Yeah. Let me, just give me a second here. Uh, uh, oh, okay. Sorry. I, 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 I should have switched my screen. Uh, could open air interface be used as, uh, GNB option? Uh, Well, yeah. I mean, GNB is the base station for, um, for, um, 5G, right? So, uh, so the idea, the idea is yes. And of course, look, um, the main equipment manufacturers are not interested in this because they, they want to have their own particular, uh, their own proprietary solutions and, uh, deal with the, uh, their customers, the operators, but the operators are interested in this because it gives them a lot more flexibility and possibility to, to, um, uh, to, um, have, uh, more cost if effective equipment in, in, in the future. Okay. So, uh, so I, I, I think the idea is yes, you know. Thank you. Eu vou fazer a próxima pergunta em português para estimular que a audiência também a fazer em português. Uh, professor, um dos aspectos que me chamou atenção foi com relação a implementação dos filtros digitais, não é? O senhor poderia comentar um pouco sobre os aspectos mais de limitações? Quais as principais limitações dificultaram essas implementações? Ah, eu, quando comecei a trabalhar nesta área, eu, eu tinha pouca experiência de filtros digitais. Eu não, eu não, eu não sabia que há filtros que são FIR, finite impulse response, infinite impulse response e, quer dizer, era isso a minha ideia. Mas quando eu comecei a trabalhar com o MATLAB e depois ver, ok, vamos desenhar um filtro para fazer tal, tal, ok? E eu comecei a ver, aí é que eu comecei a conhecer mais este... Eu já tinha ouvido falar nessa ideia de multi-rate signal processing. Eu comecei a trabalhar aqui e disse, ok, agora já estou a saber o que é, o que é multi-rate signal processing. o que é que lhe faz muito, muito sentido. Eu fiquei muito impressionado como é que se faz, usa-se uma combinação de filtros e, quer dizer, a complexidade do filtro fica muito, muito mais simples, ok? Eu passei muito rápido ali, mas eu parece, eu fiz uma comparação, se fosse implementar aquele filtro só, só de uma vez, era um filtro de talvez dois mil coeficientes, ou uma coisa assim, era uma coisa incrível, não é? E eu, depois, eu comecei a pensar numa maneira muito fundamental. E eu disse, epá, isto é muito semelhante o que acontece com o processamento analógico em rádios, não é? Que, normalmente, se queres separar dois sinais numa frequência muito alta, tens que fazer o down conversion. primeiro, não é? E eu cheguei a perceber que, de uma certa maneira, a ideia é semelhante aqui, não é? Mas, quer dizer, fora, fora, fora disso, quer dizer, normalmente, eu não encontrei surpresas muito grandes, não é? As coisas não funcionam, não funcionam, eu não encontrei casos que a teoria não estava a funcionar, ok? Por exemplo, no princípio, eu estava a pensar, olha, este sinal que vem, tem, you know, you have so many samples, and how am I going to get exactly the first sample in the frame? E depois, you know, eu estava a pensar, ok, isso não é importante, porque, se eu não tenho a certeza, quer dizer, onde é que fica aquele ponto do princípio do frame, não é? No fim de contas, o algoritmo do OFDM, o equalizador, trata de tudo, não é? Portanto, eu não encontrei, problemas que, quer dizer, fossem fora do que normalmente é a teoria, normalmente as coisas funcionaram bem. Ok, professor, há mais alguma pergunta aqui na audiência? Bom, professor, então, a apresentação que o senhor fez foi realmente muito boa, fiquei muito satisfeito de acompanhar ela, muito rica, com muitas informações, com muitos detalhes, realmente o senhor está de parabéns pela pergunta. Sim, se tiver alguém aí na audiência que tem trabalhado com estes algoritmos, ou com, e que queira mais alguma informação, pode-me enviar um e-mail, alguma dúvida como é que funcionam estes sistemas, ou se está a tentar fazer algum algoritmo que não funciona bem. Normalmente, o que eu estive a falar aqui são coisas que são bem conhecidas na indústria, mas raramente não há, isto é publicado, é muito difícil encontrar publicações sobre estas questões. coisas. Por exemplo, a gente faz uma busca, não é, sincronização em LTI, não há muitos artigos, não é, que de facto, não é, fazem uma abordagem destes, destes, não, destes assuntos. E, obrigado pelo convite e, Oxalá, que a situação fica melhor para a gente poder participar mais em conferências não virtuais, como isso tudo. Da mesma forma, professor, a gente agradece e também deseja que na próxima oportunidade a gente possa todos, né, nos encontrarmos pessoalmente e poder ter também aquele momento de confraternização, né? Sim. Muito obrigado, professor, pela sua palestra, agradecemos. É, pedimos só que se o senhor puder compartilhar os slides que o senhor usou. Sim. A gente vai colocar na página do evento e aí a gente pode, pode dispor para os participantes, os conferências. Sim, sim, eu, eu envio por e-mail e alguém, se tiver alguma dúvida, eu, you know, é só mandar um e-mail que, neste caso, neste caso, não é, não é preciso, não é preciso eu perguntar o aluno como é que ele fez. O aluno, neste caso, foi eu. Muito obrigado, professor, o senhor está de parabéns também por essa iniciativa, né? Ok, professor, então, muito obrigado, uma satisfação em reencontrar o senhor, desejo... Igualmente, e felicidades para todos aí. Muito obrigado. O senhor também, tudo de bom, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.